O cantor Zeca Pagodinho se casou em 1986 com Mônica Silva. Juntos a 36 anos, o casal tem 4 filhos, Eduardo, de 34 anos, Luiz, de 32, Elisa, de 30 e Maria Eduarda, de 18. Música A atriz Titina Medeiros e o ator César Ferrario, que atuam na novela Mar do Sertão, são casados há 16 anos, mas não tiveram filhos. Música Música O ator Dan Stubach é muito discreto quanto a vida pessoal. Apesar de não postar fotos com a amada, ele é casado há 14 anos com a jornalista Elisa Becker. O casal tem 2 filhos, Anitta, de 12 anos, e Davi, de 10. A atriz Elizabeth Savala e o produtor teatral Camilo Atila se conheceram em 1985. Eles estão juntos há 37 anos, mas não tiveram filhos. A atriz tem 4 filhos do primeiro casamento com o ator Marcelo Pique. Entre namoro e casamento, o casal tem 3 filhos do primeiro casamento com o ator Marcelo Pique. O ex-tenista Fernando Meligini e a atriz Carol Hubner estão juntos há quase 17 anos. O casal tem 2 filhos, Gael, de 13 anos, e Alice, de 9. Música Música O cantor gospel, Regis Danese, se casou com Kelly em 1997. Juntos há 25 anos, eles têm 2 filhos, Bruno, de 23 anos, e Brenda, de 13. Música Música O humorista Renato Aragão se casou com a fotógrafa Lilian Taranto em 1990. Juntos há 31 anos, juntos há 31 anos, eles têm uma filha de 23, que se chama Livian. Renato Aragão também tem mais 4 filhos do primeiro casamento. Música 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 A atriz Gisele Tigre, que viveu a professora Linda em Malhação e Raquel, esposa de Jacó, na novela Gênesis. Música É casada com o artista plástico Marcelo de Malhação e Raquel, que viveu a professora Linda em Malhação e Raquel, que viveu a professora Linda em Malhação e Raquel. Música O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, se casou com a arquiteta italiana Maria Catanel em 1995. Juntos há 27 anos, eles têm 3 filhos, Júlia de 25, Isabel de 23 e Afonso de 19. Música 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 A atriz Mel Lisboa é casada há mais de 14 anos com o músico Felipe Rossino. Eles são pais de Bernardo, de 14 anos e Clarice, de 10. Música 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 O casal de atores Bruno Galhaço e Giovanni Eubencki começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010. Música O casal tem 3 filhos, sendo 2 adotivos e um biológico. Tite, de 10 anos, Bles, de 8 e Zion, de 2. Música 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 Música